E olha, a Prefeitura de Rio Preto fez um empréstimo de mais de 200 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para realizar obras de infraestrutura nos próximos dois anos na cidade. O recapiamento das ruas do município vai ser a primeira etapa do trabalho. Como resultado de um intenso trabalho, São José do Rio Preto vai receber um crédito de 203 milhões e 750 mil reais. Frutos de um empréstimo liberado pela Caixa Econômica Federal ao governo do estado. O contrato de operação de crédito do financiamento à infraestrutura e ao saneamento, a FINISA, foi assinado nesta sexta-feira pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e contou com a presença do superintendente da Caixa Econômica, Fernando Passos. Para beneficiar a cidade na sua infraestrutura, viadutos, recapi das ruas, pavimentações novas, melhoria dos prédios públicos. A obtenção do recurso foi longa. Começou em outubro do ano passado. O valor será fundamental para transformar Rio Preto em um canteiro de obras no ano que vem. Vai ser executado por terceiros, então significa que a cidade vai ter emprego, vai ter mais renda, o comércio vai vender mais. Tudo dinamiza a sua economia quando você tem uma cidade com um canteiro de obras. Durante o evento, vereadores, secretários e o presidente da Câmara, Jean Charles, elogiaram o empenho pela obtenção dos recursos. O superintendente da Caixa Econômica também destacou a importância da operação, que é a maior já feita para municípios. E Rio Preto só foi escolhida porque possui histórico de bom pagador. É uma grande oportunidade de desenvolvimento para o município. São várias opções que o município vai poder investir esse recurso. É um recurso com recursos da Caixa mesmo, onde o município vai ter a flexibilidade de escolher os projetos que ele vai poder fazer o investimento.